E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estou aqui hoje novamente na Decathlon e vou mostrar pra vocês como escolher um saco de dormir para trekking. Então fiquem ligados após a vinheta. Então pra começar pessoal, vou mostrar que existem basicamente três formatos diferentes de saco de dormir. Temos o formato retangular, o misto e o sarcófago. Para um trekking, o mais recomendado é o sarcófago, por se adequar melhor, por ficar mais colado no seu corpo e impedir que tenha muito ar entre você e o saco de dormir. E eu tenho aqui seis sacos de dormir de tamanhos, formatos e temperaturas diferentes. E eu vou escolher um desses daqui para levar no meu trekking e ajudar vocês também a entender como funciona melhor um saco de dormir. Bom, a pergunta mais importante que você tem que fazer na hora de comprar um saco de dormir é em qual temperatura você vai utilizar ele. Então se você vai para um lugar que a média de temperatura à noite, a menor temperatura é de 15 graus, você vai levar um saco de dormir para 15 graus. Se for de 10, um de 10. Se for de 0, um de 0 e assim por diante. É bem tranquilo, bem simples essa regra. Agora o que a gente tem que prestar atenção é a temperatura que está marcada no saco de dormir. Como vocês estão vendo aqui, existem diversas temperaturas diferentes. Vocês têm que atentar para a temperatura de conforto, que é a temperatura que, por exemplo, aqui do jeito que eu estou vestido, com uma camada apenas de roupa, eu entro no saco de dormir e não vou sentir nem frio, nem calor. A temperatura limite é uma temperatura que você precisa de uma outra camada de roupa, então você vai colocar já uma blusa e provavelmente você vai dormir em uma posição fetal, aquela que fica mais juntinho assim, para aquecer um pouco mais o corpo. E tem a temperatura extrema. Essa temperatura extrema vocês têm que tomar muito cuidado. Porque essa temperatura extrema é que você já colocou todas as roupas que você pode colocar, já está na posição fetal, está de todo jeito e ainda assim você já começa a sentir muito frio. Então é uma situação que é totalmente indesejável. Para começar a escolher um deles, então a temperatura vai ser o fator principal. A minha viagem vai ser uma viagem que vai ter muitos extremos, então temperaturas muito baixas e temperaturas muito altas. Então eu não posso nem pegar um saco de dormir, por exemplo, para 20 graus, como é este daqui, que eu já tiraria ele por ser num formato retangular, então eu vou tirar agora. Esse de 15 graus poderia até ser, só que eu vou enfrentar uma temperatura muito baixa, então não é muito recomendado para mim. Mas olhem o tamanho disso daqui. Normalmente tudo, todos os equipamentos para trekking, eles vão ser leves e de pouco volume. Esse daqui seria perfeito para uma temperatura de 15 graus de conforto, certo? Então esse daqui vai também. Esse daqui é de 10 graus, então também eu vou mandar embora. Então ficaram basicamente esses três sacos de dormir. Esse daqui é para 5 graus. O que eu preciso basicamente é um para zero ou para menos. Então esse daqui eu também vou tirar, de 5 graus. Então ficaram basicamente esses dois sacos de dormir que são para zero graus. Então agora nós vamos começar a diferenciar um do outro para saber qual escolher. Outra coisa que é importante vocês verem no saco de dormir é o material de que ele é feito. Existem os sacos de dormir que são de material sintético, como esse daqui, ou seja, você pode até molhar ele que não vai danificar o saco de dormir. Ele normalmente vai ser um pouco mais volumoso, está vendo? É maior e também vai ser mais pesado. Esse daqui ele tem 1,7 kg, enquanto esse daqui ele tem 1,1 kg no mesmo tamanho, os dois, que é o tamanho XL, que é uma coisa que vocês também têm que ficar ligados porque tem tamanho de saco de dormir. Já esse daqui, o material dele é feito de penas, ou seja, é totalmente natural. Então ele é menor, certo? E mais leve, como vocês viram aí. Agora o problema dele é que se molhar ou se pegar umidade, vai danificar ele e provavelmente você vai perder o saco de dormir. Esse daqui eu estava vendo a descrição, a ficha técnica dele. Ele tem uma certa resistência à água, só que não é impermeável. Então tem que tomar cuidado para não molhar ele. Na minha viagem, a princípio, eu vou preferir levar este daqui, que é o Forcla Track 900 Ultra Light. Isso porque ele vai ser mais leve, mais compacto e para mim vai ser um melhor, vai ter um aquecimento. Ele é bem confortável. O formato dele de sarcófago é mais justo do corpo do que esse daqui. Então eu vou preferir levar esse. Andei conversando aí com um amigo, mas eu vou levar esse daqui. Tem algumas coisas importantes na utilização do saco de dormir. Uma delas é, você pode pegar esse saco de dormir para zero, um para menos cinco, para menos dez, não importa qual a temperatura seja. Se você estiver muito cansado, estiver gelado, estiver úmido, não alimentado e entrar no saco de dormir, você não vai se sentir confortável, você vai sentir frio dentro dele. A função do saco de dormir é impedir que você perca o calor que você está gerando. E se você não está gerando calor, você vai sentir frio. Então procure se alimentar bem, procura descansar um pouco antes. Proteja bem as suas extremidades, as mãos, os pés, porque vai aquecer, já vai ajudar a gerar um calor a mais. Caso você ainda esteja sentindo frio na hora que você estiver utilizando, você pode pegar uma garrafa d'água, ferver a água e colocar no fundo do saco de dormir. Assim vai gerar um calor dentro dele e você vai se sentir mais confortável. Outra coisa que você pode fazer quando estiver com frio dentro do saco de dormir, é contrair os músculos ou então ficar na posição fetal, como eu já comentei. Existem também no mercado liners, que são como se fossem lençóis para você utilizar dentro do saco de dormir. Se você pegar um liner, por exemplo, para usar dentro do saco de dormir, você vai ganhar aí uns 3, 4 graus de temperatura, o que já é bastante coisa. Então às vezes você pode levar um saco de dormir de 0 graus para uma temperatura negativa, só que leva um liner, que vai ser o meu caso. Outra coisa que influencia também é a barraca. Se você estiver com uma barraca que tem uma boa vedação contra vento principalmente, você vai sentir uma sensação térmica dentro da barraca muito melhor. Então, vou tirar esse daqui e vou ficar com esta criança aqui. Forkla Track 900 Ultra Light, que é o que eu vou utilizar no meu tracking, por ser novamente mais leve, mais compacto e também mais confortável. Para ver mais detalhes do saco de dormir que eu mostrei aqui, ou então para comprar algum deles, é só entrar aí no site da Decathlon, que está aparecendo aqui embaixo, www.decathlon.com.br e visitar lá, dar uma olhada na ficha técnica e se quiser ir lá fazer a sua compra. E se você quiser ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil, basta você entrar lá no Facebook, curtir a página do Facebook, compartilhar os posts, entrar no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram. E também é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo, todos os sábados, às 10 horas da manhã. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só deixar aí nos comentários aí embaixo. Lembrando que semana que vem tem vídeo novo, onde eu falarei como escolher um kit de cozinha para tracking. Então é imperdível, fiquem ligados. Então é isso, ficamos aqui com o nosso saco de dormir para tracking e nos vemos na semana que vem. Um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem.